Vamos lá em Flamengo e Barcelona Mais uma vez, da última vez eu consegui, não sei como ganhar deles Foi no sufoco Até que eu... Ah, eu falei cedo demais Cedo demais Opa Estão com medo, eu dou sumo Ah, cruzamento perfeito Mas não vai completar, né amigo E não foi falta não, foi falta de técnica Do cara que ele soube como... Ah, qual é Direto Só falta ser escanteio agora também Vamos lá Acima Muito bem Vai com ela Quase que o zagueiro tomou a bola, hein Mas valeu, foi escanteio Já vamos botar a estratégia aqui Acelerar Eu não sei como é que eles aceleram isso, mas... Por cima É, não deu, né Não deu, não deu Eu ainda estou testando essas estratégias que eu não conheço muito bem, né Vai pra frente Quase, quase Eita, cotovelada na boca O juiz não vê nada Tá certo, juiz Tá certo Não precisa... Opa A frente Me segurou ali Não foi nada não Como é que o cara chega fácil assim na minha área, velho Está jogando dentro das suas potencialidades, né E quais seriam elas, Mauro? A maneira que eles usam o campo Abrem pelas pontas Eu acho que é um jeito de conseguir alguma coisa bem aberto pelo plano Já estão na minha área de novo Povo chato Mas não tinha ninguém, né Teria sido um toque lindo, brilhante Pena que não tinha ninguém, né Pra trás Tira a bola, isso Tira a bola, não Continua Não para, não Você tira a bola E você continua Passe pra frente Agora está sozinho Tem que decidir o que fazer Será possível? Ah, achei que o goleiro ia poder Pegar Pelo menos saiu a nossa Não bateu em ninguém Vamos lá, vamos pra frente Barcelona, bicho é difícil Os caras sabem tocar Sabem fazer as paradas Olha lá, me empurrou Vamos dar uma pedrada Eu nunca consigo pegar essa bola do goleiro quando ele chuta A gente veio poder pegar, né Tentou o companheiro mais adiantado Eu nem sei como é que era o chuto, conseguiu chutar essa bola Ela foi sem ângulo, né Vamos embora, vamos embora Chega de enrolação Agora é uma boa chance Ele está sozinho Tentou ali por entre os adversários Não, velho, pra que você vai voltar ainda Caraca, a bola já estava no seu pé Era só ter continuado Eu não entendo vocês, velho Eu juro que eu não entendo A ideia foi ótima A visão do jogo também Só faltou acertar o passe Tentou o passe Será que alguém chega? Foi quase, né Faltou só uns 10km Assim, mais ou menos Olha pra fora Olha pra fora Foi eu que chutei? Nossa Afastou o perigo Isso O cara é rápido demais, velho Eu não consigo, não Já pensou se eu tiro a bola ali, hein Será que não vai ter uma alma caridosa em campo Pra tirar o zero do placar? Será? Será? Será que a gente vai tirar esse zero do placar? Que falta o quê? Esses caras são muito moça Nem encostei no cara direito Batei em alguém aí, mas não foi no meu jogador, não Eu ainda tentei tirar, mas... É, foi muito rápido pra ver 40 minutos A bola ainda é minha Primeiro tempo Flamengo e Barcelona Para de correr, fi Ah, foi muito forte Ah, foi muito forte Faltou o goleiro Faltou o goleiro Vamos que dá Vamos que dá Ah, eu ia tocar, velho Não vale tirar a bola assim na hora, não Uh, se o goleiro também não vai nem Ela errou, hein Vinha no cantinho ali Barcelona Futebol clube Vamos lá, segunda trave Pra fora, pra variar, né Eu nem imaginava que fosse pra dentro mesmo Vambora, vambora Ih, caramba Acabou o primeiro tempo A gente vai ter que dar o troco no próximo Vamos lá Flamengo e Barcelona Vamos lá no segundo tempo Vamos ver se dessa vez sai do 0x0 De preferência Ah, não Não vai, não Ué Como assim, bicho Como é que esses caras pararam a bola assim no ar Ué Ué O que que aconteceu? O cara não caiu sozinho, não Aí, justo Tá japonês A ver se tem o olho aí, velho Ué Deu cartão uma pessoa errada Se você percebeu que não adianta reclamar Desse jeito vai acabar arrumando uma suspensão Ah, velho Que cena, maluco Uma fita aí que o cara fez, velho Mas vamos tentar vir por aqui, ó Bateu em mim e foi pra fora, não foi? Acho que eu tenho essa sorte aí É, acho que o meu zagueiro jogou pra fora Ah, não Tiro de meta Vamos lá, hein, galera Vamos lá E isso, isso aí não falta não, né, Ju? Subiu alto e foi pra fora Batou competência aí Vamos lá Ah, tem que sair desse 0x0 aí, bicho Vocês podiam se posicionar, né, velho Me deixam sozinho ali pra poder arrumar um ângulo pra chutar Não dá pra criar jogada assim Ih, caramba Maradão, ó Esse foi o gole, hein Ah, não, velho Isso aí é mentira Os dois zagueiros meus abriram e o goleiro deixou passar ainda Falto ter estendido o tapete vermelho pra bola Quase, hein Vamos ver se a gente faz um, pelo menos Agora não vai ter estratégia, não Agora vai ser na raça Eita O goleiro fez uma falta ali no meu atacante O time tem que se lançar um ataque pra tentar ao menos um golzinho Como quase sempre Em 51,4% das vezes Você está certo, Milton E o time retoma a posse de bola rapidinho Quase Se o meu atacante conhece um pouquinho, mas Isso Acho que agora vai Ah, não, velho Nada que eu ia chutar, bicho Ele ainda tocou a bola pro goleiro Passou por entre o meu jogador Não sabia que ele ia tocar pro outro Ele não podia chutar direto Então podia, mas não tinha ângulo Vambora, vambora, vambora Vem com ela Vai sair e é nossa Saiu, é escanteio pra nós Controle de bola Estratégia Não vai estratégia nenhuma não Vai assim mesmo Pô, bem que podia ser uma... Caramba, bicho Perdeu a oportunidade Bem que ele podia ter dado uma bicicleta ali Cabia, hein Mas resolvou chutar pra fora Com esse salário milionário que vocês ganham Rapaz, vocês tinham que estar jogando muito melhor do que isso Ah, o cara Como é que o cara fez o meu jogador parar Antes dele pegar na bola Queria saber isso Opa, que belo lançamento Jogaram a bola ali na direção da área do adversário Tomou um tranco ali Ah, velho Juiz, tá de brincadeira, né, bicho Quando o cara faz um negócio desse Você tem que marcar a falta E agora tá marcado Um tiro livre direto pra ele É, mas não contra mim O que foi? Ah, teve Substituição Conseguiu afastar o perigo Mano O que que eu faço pra roubar a bola desses bichos? Passe pra frente Um grande drible Ele vai pra cima Lá vem a batida Ah, não Aí virou um passeio Aí você tá de brincadeira comigo Muito roubado Muito roubado Que finalização maravilhosa Que categoria, hein Está faltando só um pouco Esse deve ter tenta de cabeça É Tem uma jogada bonitinha Mas não teve finalização, né Legal ver quando alguém sabe Cabecear na bola Não foi bom Não pode Ah, o juiz Abre esse teu olho aí, rapaz De cabeça E acaba arrumando a casa ali atrás Olha lá Eu tomei a bola Meu jogador simplesmente foi puxado por alguma Força sobrenatural Pode ser uma boa escapada por aqui Contra-ataque precioso Os caras jogaram fora Não conseguiu ficar com a bola, não Não sei se não é macumba Eu não sei o que que é É, é melhor entregar logo o gol e ir embora O jogo não quer deixar eu fazer nada É culpa do jogo E essa palavra goleada é muito forte Não tem nada de goleada É, vamos assim Tem a bomba ali Mas o bicho ainda pegou, velho Que reflexo de flash é esse aí, bicho Não fizemos nem umzinho para diminuir A tristeza Haha, pra fora, bicho Como? Sorte Faltou a bruxaria do lado de cá também, né Era pra ser gol perfeito, velho Vamos lá, 91 Ainda tem 30 segundos 10 segundos, sei lá Bom, galera, vamos finalizando mais um vídeo por aqui Se você está curtindo, se inscreve no canal São vídeos novos todos os dias Até o próximo Valeu!